Donde vai? Se liga aí! Os verdadeiros guerreiros estão aqui! Jailton Malhadinho Júnior, 29 anos de idade, 1,90m de altura, natural de Salvador, na Bahia. Tem 14 lutas em seu cartel, computando 12 vitórias, sendo 5 por nocaute e 7 por finalização. Seu último combate foi em outubro de 2020, inclusive aqui no próprio Thunder, na edição de número 23, quando ele venceu ninguém menos do que a lenda Ildemar Marajó. E ao todo, meu caro Edson, são 7 vitórias seguidas do Jailton. Assim, o homem está imparável. Realmente está num momento excelente o Malhadinho. Para essa luta, na minha visão, ele entra como favorito, mas é como eu mencionei com o Leandro e com o Sandribas, que estava narrando inicialmente, não dá para apostar muito em lutas do Gammet. Porque o Gammet já surpreendeu, já quebrou a banca várias e várias vezes. Então não dá para você desacreditar do Gammet, apesar do grande momento que o Malhadinho está lutando. E tem também o seguinte, vale o cinturão. Cinturão em jogo na categoria e o defensor vem aí. Edvaldo Gammet dispensa apresentações. Experiente, 44 anos de idade. Vocês não entenderam errado, 44 anos de idade ainda em atividade. 1,82m de altura, ele que é natural de Guarulhos, em São Paulo. Tem em seu cartel 66 combates, 37 vitórias, sendo 21 delas por nocaute, 9 por finalização e 7 por decisão dos juízes. Última apresentação do Gammet foi em dezembro de 2019, aqui mesmo no Thunder, na edição de número 22. Essa é a luna principal do Pernambuco, esse é o Pernambuco de Mães. 4, 1,82m de altura, o presidente da delegada, o senhoras e senhores, o Lutia do Mães, 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 o Lutia do Mães. 4, 1,82m de altura, o Lutia do Mães, o Lutia do Mães, o Lutia do Mães, o Lutia do Mães. 4, 2, 1, немного aos juízes. 4, 2, 1, golação dos juízes. 4, 3, 2, 1, GO Boa! 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 Bate! Boa! 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 O que é o Senhor? Eu estou com medo aqui porque no momento da apresentação dos dois Foi uma troca de olhares tão intensa de um lado para o outro Que eu confesso que eu fiquei arrepiado E combate iniciado, tocou a buzina e o Malhadinho já vai para cima do Gamet Leva a luta para o solo, o Malhadinho não quer perder tempo Vai tentar liquidar a fatura o mais rápido que puder Gamet vai se defendendo, usa o braço direito Malhadinho tenta ali com a mão direita desferir alguns golpes Vai buscando o pescoço, se conseguir a mochilada E passar o braço pode complicar hein Passou o braço esquerdo, Gamet vai segurando Vai tentando usar a força, mantém o braço direito do Malhadinho preso Malhadinho vai tentando ali na base da calma Vai deixando passar o tempo, vai na base da paciência Gamet vai tentando soltar a mão Soltou ali a mão direita do Malhadinho Se escapar essa mão vai ser um perigo danado Escapa também um pouquinho a mão esquerda Vai buscando agora a inversão, passou a direita Fechou o Malhadinho, vamos ver até onde aguenta o Gamet Malhadinho fechou a finalização, escapou Vai agora com o braço esquerdo Tá buscando tentar puxar de todos os lados O Gamet vai tentando com a mão direita, com a esquerda Vai desferindo alguns golpes ali Malhadinho tá na busca do pescoço A busca da finalização perfeita Tenta passar o braço de um lado, do outro O Gamet vai se defendendo Vai girando o corpo, vai tentando usar ali O apoio das pernas e o quadril Pra dificultar que o Malhadinho consiga buscar espaço Ah, agora passou o braço esquerdo Tá puxando o Malhadinho O Gamet ainda se mantém Mais uma vez, escapou Agora tentou o encaixe Puxou o braço, o Malhadinho O Gamet vai com a mão direita e escapa mais uma vez Meu Deus do céu É impossível finalizar o Gamet Edivaldo, o Gamet vai se segurando o Malhadinho Vai passando o braço Do jeito que tá Vai buscando a finalização a todo custo E o Gamet tá vendendo essa finalização muito cara Tá na mochilada Ali o Malhadinho Passou, agora o braço esquerdo Fechou Tá puxando Vai buscar ali Quem sabe a finalização O Gamet não se entrega É incrível que ele vai até o final Arrastando Ele tem muita força, Edson É difícil parar o homem O Gamet tá resistindo como pode É claro que Ele tá praticamente só fazendo força Isso é muito ruim Pra continuidade da luta Mas o Malhadinho também tá fazendo muita força Todas essas pegadas Essas tentativas de mata-leão Também usando muita força Então os atletas estão se desgastando por igual Apesar da superioridade na luta ser do Malhadinho E agora tá na posição por cima A mão direita do Malhadinho entrando Alguns golpes no rosto do Gamet Ele tentou girar Encaixou ali Vai buscar a finalização O Gamet tá numa situação complicada Vai usando a experiência Vai tentando ali girar o corpo Vai buscando escapar da finalização O braço esquerdo do Malhadinho escapou Entra a mão direita Ele protege Vai tentando se defender Malhadinho vai desferindo os golpes De direita De esquerda O Gamet vai se segurando Como pode Vai tentando levantar o corpo Malhadinho não dá espaço Segura ali o pescoço com a mão esquerda Vai batendo com a direita O Edu Melo vai só observando O Gamet conseguiu girar o corpo Usa toda a sua experiência O Eduvaldo Gamet Agora o Malhadinho tá por cima Vai na pedrada Na base da machadada Vai desferindo os golpes O Gamet tenta responder A qualquer momento E o Edu Melo pode encerrar o combate E vai Malhadinho Vai soltando a mão direita Na base da martelada Agora passou o braço Vai buscar de novo a finalização E o Gamet bateu 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 Jailton Malhadinho Garante o cinturão do Thunder Fight 24 Foram no mínimo Cinco tentativas De finalização Até ele conseguir O Gamet segurou Até onde deu Edson E o Gamet segurou muito bem Diga-se de passar ZLC Eu tava olhando aqui Uma leitura de luta Tentando fazer A gente olha pro Malhadinho agora Ele ficou todo o tempo por cima E batendo E ele tá bem suado Tá ofegante E o Gamet O Gamet é um cara que É acostumado a lutar lutas longas Inclusive ele tende a crescer com a luta Então fazendo uma leitura da luta O Gamet Ele provavelmente veio Com a estratégia de segurar O ímpeto inicial De um atleta muito mais jovem que ele Que tá naquela Com a musculatura toda Mais evoluída A gente é visível isso Ele é mais forte que o Gamet também Então eu Deu pra perceber Que o Gamet veio pra sobreviver O primeiro round E por pouco ele não conseguiu Ele ser Se ele conseguisse Eu acho Que o segundo round Viraria totalmente A onda Mas o Malhadinho Foi esperto Não perdeu a chance que teve Tentou várias vezes O Mata-Leão E aí o Gamet Em algum ponto ali A cana entrou no pescoço E aí amigo Vai ter que bater Senão dorme Vamos fazer Resultar o oficial Desenvolvidade Senhoras e senhores Guarda-se Para o mundo Interrumbeu No primeiro rosto Esta luta Ao centro E nos estes Veio em nove segundos Declarando assim O vencedor O maior Da leão Respondido E o resto Quebre o Malhadinho Jairton Malhadinho E o aplauso Da galera O Jairton Malhadinho Fatura o cinturão Do Thunder Fight 24 O Jairton Malhadinho